E tirou, joga a mãozinha para cima da grana e bate na palma da mão, rock, rock, rock Na palma da mão Olá, branco Valeu, branco Divulga, arremesso, branco Terceiro e último Vai dar um tchau aí, ó Vai dar um tchau aí Vai dar um tchau aí, ó Regino Dadeu Ô Dadeu Dá uma louca aí, Dadeu Marzé Ô Marzé A dona da excursão, Maria José Fala aí, Marzé, como é que está a excursão aí, minha filha Marzé, Marzé, é um outro gramado É Muito linda a diária O pessoal está amando Amanhã vocês vão conhecer as praias de Salvador amanhã Marzé, 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 Marzé